Para que tanta ambição, tanta vaidade, procurar uma estrela perdida? Quase sempre o que nos dá felicidade, são as coisas mais simples da vida Felicidade é uma casinha simplesinha, com gerânios em flor na janela Uma rede de malha branquinha, e nós dois a sonhar dentro dela Ai, 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 isto é tão pouco minha neida Ai, 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 mas pra mim chega Ai, 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 isto é tão pouco minha neida Ai, 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 mas pra mim chega Para que tanta ambição São tanta vaidade, procurar uma estrela perdida Quase sempre o que nos dá felicidade São as coisas mais simples da vida Felicidade é uma casinha simplesinha Com gerânios em flor na janela, uma rede de malha branquinha, e nós dois a sonhar dentro dela Ai, 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 isso é tão pouco minha neida Ai, 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 mas pra mim chega Ai, 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 isso é tão pouco minha neida Ai, 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 mas pra mim chega Tchau, tchau.